Agora uma homenagem ao grande baiano desse disco. Zé Trindade chegou, na cidade voltou Senhoras e senhores com vocês, o grande Zé outra vez Zé Trindade chegou, na cidade voltou Senhoras e senhores com vocês, o grande Zé outra vez Já chegou, já chegou Zé Trindade chegou, na cidade voltou Senhoras e senhores com vocês, o grande Zé outra vez Conversando com quantifaz no canto do salão Já curtia o jaruto, prestava atenção Já passou uma doutora, desfavada em exagero Parecendo uma pimenta, cerrando seu tempero Ele é um crapla, inocente, um amante hostilista A descura dos homens e some sem deixar pisar E chegou, continuou É o Zé, nosso presado Zé Zé Trindade chegou, na cidade voltou Senhoras e senhores com vocês, o grande Zé outra vez Zé Trindade chegou, na cidade voltou Senhoras e senhores com vocês, o grande Zé outra vez Que foi o que passou, a cidade já chegou Já chegou, já chegou Na cidade da Rimei, Rimei, Rimei Mas já tem que acompanhar Mas conversando com quantifaz no canto do salão Já curtia o jaruto, prestava atenção Já passou uma doutora, desfavada em exagero Parecendo uma pimenta, cerrando seu tempero Quem é aquele cara, aquele tipo, aquele arinha Velo, preto, bigotinho e barriga Quem é aquele que beleza, que era Tem que ser maluco, dando pescadinha Pura tua pressão Zé, nosso preso E o senhor Deu no pé No lugar eu dessa mulher Zé Trindade chegou, na cidade voltou Senhoras e senhores com vocês O grande Zé outra vez Zé Trindade chegou, na cidade voltou Senhoras e senhores com vocês O grande Zé outra vez Zé Trindade chegou, na cidade voltou Senhoras e senhores com vocês O grande Zé outra vez Tchau! Tchau! Tchau!